Se a gente já maratonava séries e filmes até agora, depois desse vídeo é melhor tomar cuidado pra não ficar colado no sofá. A TCL Roku TV chegou com tudo e vem conquistando desde o sistema operacional a uma tela de excelente qualidade e acabamento. Você já deve ter visto na capa do vídeo, mas a gente te adianta que essa Smart TV tem o melhor custo-benefício pra 2022. E a gente tá aqui pra te contar o porquê. Então se liga que nós do Review Custo-Benefício trouxemos a análise completa onde você vai ver todos os detalhes e testes pra decidir se vai levar a Smart TV de milhões com preço de centavos pra casa. E é claro que se no final desse vídeo você se interessar pelo modelo, os links seguros desses e outros tamanhos da TCL com Roku TV estão aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E caso você curta, economizar e goste do conteúdo, peço que você inscreva-se no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso os dados? Então bora pro Review! O modelo que vamos te apresentar hoje é o de 43 polegadas Full HD, mas existem as versões em 32 polegadas HD e 50 polegadas 4K Ultra HD. O mesmo vale pras TVs da SEMP, que são do mesmo fabricante da TCL e que também contam com Roku TV. O que diferencia as duas marcas é só o design e a apresentação dos menus. Essa aqui do vídeo é construída em plástico, tem bordas finas nas laterais, a espessura da profundidade não é muito grande e está dentro do padrão. Além disso, o design é bem minimalista, com acabamento em brilho. Aqui na conectividade vocês podem ver que ela é bem servida de entradas. Uma porta LAN, 3 HDMI, uma USB, uma entrada AV áudio e vídeo, uma entrada RF pra antena e uma saída de áudio. E como em praticamente toda Smart TV, ela já vem no padrão VESA, com os 4 furos localizados na parte traseira pra fixação na parede. Saindo então das conexões, vem comigo pra ver o unboxing e o que vem na caixa da TCL Roku TV. Legal né? E olha, o controle remoto é bem completinho, com os botões direcionais na cor roxa, que é o símbolo da Roku, o painel numérico, controle play e pause, avançar e retroceder, volume, home, canais, guias e atalhos para os 4 canais ou apps de streaming, Netflix, Globoplay, HBO e Direct TV Go. Mas olha que sentimos falta do botão de atalho para o YouTube, que é um dos apps mais utilizados e acabou ficando de fora. Mas bora então te mostrar como montar e ligar a TCL Roku TV, começando pela fixação dos pés, que são bem fáceis de instalar. E um feedback bem importante é que quando posicionada, achamos ela um pouquinho estável. Então se você pensa em deixar ela em cima de um rack, vai ter que tomar um certo cuidado, principalmente se tiver pets, tipo gatos, que podem esbarrar e derrubar a TV. O ideal mesmo seria instalar ela na parede. Assim que ligar a Smart, a primeira configuração a ser feita é entrar na rede da internet, com o login e senha da sua casa. E então vai abrir essa tela de ativação do sistema Roku. E é aqui que essa TV ganhou o nosso coração. Esse sistema é realmente incrível, é fácil de mexer e tem muito, mas muito conteúdo mesmo. Mas vamos primeiro ativar o sistema e aí te mostramos os detalhes. Nessa tela aqui, digitamos o e-mail que mais utilizamos e aí recebemos o link de ativação do dispositivo. E então clicamos em ativar e completamos o cadastro no celular. E olha, não precisa informar nesse momento os dados do cartão, porque eles só servem se a gente pretende fazer compras de filmes, séries ou apps dentro do sistema Roku no futuro. Mas como agora queremos apenas ativar a TV, é só clicar em pular essa etapa. E então fomos direcionados para essa tela no celular com os canais que a gente deseja adicionar. E é tudo muito fácil de mexer, tá vendo? É só selecionar os canais desejados. Aí clicar em continuar e tá feita a ativação. E indo para as configurações possíveis da TV, dá para usar a tela de fundo personalizada, alterar brilho e cores, selecionar e nomear as entradas HDMI, escolher o idioma, definir senha de controle de canais, isso que é bastante usado para quem tem criança em casa e quer evitar conteúdos sensíveis, além de configurar desligamento automático, entre muitas outras possibilidades. E olha, dá até para pesquisar por título ou ator, por exemplo, para encontrar programas ou filmes para assistir. O próprio sistema Roku te informa em qual plataforma aquele título está disponível. Além do controle remoto, o seu celular também pode comandar a Smart TV TCL Roku. É só instalar o aplicativo gratuito disponível nas lojas de apps Android ou iOS, entrar nele pelo celular, que ele já reconhece a TV com seu login. Mas não paro por aí, porque ele tem ainda a Roku Voice, que na boa é uma das partes favoritas nessa TV, que é o comando de voz em português para abrir os aplicativos, ativar o autodesligamento, configurações gerais e localizar conteúdos rapidamente. Outra função integrada à TCL Roku TV é o suporte ao Apple AirPlay 2, que permite o espelhamento de tela de um iPhone, iPad ou Mac. Além disso, os modelos são compatíveis com os dispositivos de casa inteligente da família HomeKit. Mas vem comigo então e bora navegar um pouco mais no sistema Roku. O coração da plataforma aqui é o sistema operacional Roku OS, desenvolvido especificamente para TVs. E como o sistema é próprio e com o objetivo de alcançar a maioria dos lares que procuram equipamentos custo-benefício, as atualizações do sistema são automáticas. No dia a dia vão entrando novos canais e recursos de streaming automaticamente. Hoje são mais de 5 mil canais e 100 mil episódios e séries de TV, entre conteúdos gratuitos e pagos, além de mais de 60 milhões de contas ativas no mundo inteiro. E mais de 19 bilhões de horas de streamings transmitidas na plataforma. E é claro que entre todos esses canais, não poderiam faltar os preferidos. Netflix, Disney+, HBO Max, Discovery+, Globoplay, Direct TV Go, Spotify, YouTube, VIX, Pluto TV, Play Kids, Galinha Pintadinha, Prime Video, Paramount+, e outros muitos que valem a pena descobrir. E o legal é que o sistema conta ainda com Freeview Play, para a gente poder acompanhar os programas transmitidos na grade de horário que perdemos durante a semana. Agora indo para as especificações técnicas da TCL Roku TV, a gente assiste a esses milhares de conteúdos nessa tela LED IPS com resolução Full HD, de 1920 quadros por 1080. Além de taxa de atualização de 60 Hz, que no teste de ângulo de visão passou direto, entregando visibilidade em todos os ângulos, como vocês podem ver. E nota 10 também para nitidez, contraste e brilho. A qualidade sonora também surpreendeu, tanto no teste de volume máximo e potência dos médios e graves. Por aqui são dois alto-falantes com 8 watts cada, se liga só. Muito legal, né? Dá pra curtir aquela série, aquele filme e aquele game com áudio mais que decente. Enquanto o assistente de voz via celular, nos nossos testes, o Roku Voice identificou a voz rapidamente, e abriu o aplicativo e seguiu o comando sem se confundir. Abrir YouTube. E tem mais, viu? Ainda tem a função de audição privada, que é quando você assiste a TV, mas escuta o áudio direto no smartphone. Com seu fone, por exemplo, via Wi-Fi e sem lags entre as imagens e sons. Joinha aqui também para o tempo de resposta do software, que respondeu bem tanto para entrar nos apps de streaming, quanto na navegação dentro do menu. E o tempo entre a escolha e o início do vídeo dentro do YouTube é muito curto, olha só. Para terminar esse vídeo sendo extremamente sincera, podemos dizer que sim. A TCL Roku TV 43 polegadas Full HD é uma das melhores Smart TVs custo-benefício de 2022, e vale o investimento aí próximo da casa dos 2 mil. E se essa TCL Roku TV virou sua preferida, mas você quer um aparelho em tamanho menor ou maior, não se esqueça que tem os modelos da TCL da SEMP com 32 e 50 polegadas, também com preços variando entre R$ 1.399 a R$ 2.600. E além do mais, as de 50 polegadas tem o diferencial de serem 4K Ultra HD, conforme falamos no início do vídeo. Mas e aí, o que você achou das funcionalidades da TCL Roku TV? Curtiu? Realmente é para ficar colado no sofá maratonando, né? Conta para a gente o que você mais gostou nesse modelo. Já tem esse modelo ou sistema Roku TV em casa? Conta aqui a sua experiência também, para quem está pensando em ter uma dela. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.